Música Falaremos agora sobre o Conselho Monetário Nacional. Bom, o Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ele, portanto, é um órgão normativo por excelência. A única coisa que o Conselho Monetário Nacional faz é fixar regras e diretrizes para que sejam cumpridas. Normalmente, quem executa as determinações do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central. Bom, qual é a composição do Conselho Monetário Nacional? Ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, o ministro do planejamento, orçamento e gestão e o presidente do Banco Central. Logicamente que não são somente essas três pessoas que fazem todo o trabalho do Conselho Monetário Nacional. Existem diversas comissões que geram seus relatórios para que os três possam analisar. Mas a composição básica é o ministro da Fazenda, que é o presidente, o ministro do planejamento e o presidente do Banco Central. Bom, quais são, portanto, as competências do Conselho Monetário Nacional? Estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e creditícia. Ou seja, o que é a política monetária? É, na verdade, o Conselho Monetário Nacional determinando que o Banco Central execute essas políticas e a política monetária é nada mais, nada menos do que deixar na economia uma quantidade certa de dinheiro. A política cambial é a política de importação e exportação, basicamente o valor do dólar, por exemplo. E a política creditícia, que seria a política de crédito. Então, uma das competências do Conselho Monetário Nacional é estabelecer todas essas diretrizes de política monetária, cambial e creditícia. Nós vamos falar com mais detalhes sobre todas elas durante todo esse curso. Bom, regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Observe o seguinte, o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo. Então, ele não executa nada, ele simplesmente estabelece, regulamenta. Então, nesse caso, ele está regulamentando o quê? As condições de como se constitui uma instituição financeira, como que ela pode funcionar e quem que fiscaliza e como que é feita essa fiscalização. Então, é só regulamentação. Disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial. Então, da mesma forma, ele apenas está fazendo o quê? Ditando regras, disciplinando quais são os instrumentos de política monetária e os instrumentos de política cambial. Nós vamos falar sobre cada um deles mais para frente. Quais são, portanto, as funções do Conselho Monetário Nacional? Então, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Vamos com calma. Adaptar o volume dos meios de pagamento. O que é isso? Dinheiro. Às reais necessidades da economia. Ou seja, a economia, para gerar, ela tem que ter a quantidade certa de dinheiro. Nem mais, nem menos. Então, uma das funções do Conselho Monetário Nacional é, Banco Central, deixe na economia a quantidade certa de dinheiro que a economia precisa. Portanto, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Não pode ter nem mais, nem menos. E quem que executa? É o Banco Central. E, no caso, o Banco Central executa isso através de quê? Dos instrumentos de política monetária, que são o Open Market, o depósito compulsório, o redesconto ou empréstimo de liquidez e o controle do crédito. Falaremos sobre cada um deles. Bom, o que é o Open Market? Imagine o seguinte. Você tem separado de um lado o Banco Central e do outro lado o mercado. Qual que é a composição desse mercado? O mercado é tudo que você conhece. Ou seja, dentro desse mercado tem uns bancos, tem as pessoas, tem as empresas e o Banco Central controlando tudo isso. Ou seja, imagine o seguinte. Se tem uma quantidade muito grande de dinheiro na economia, consequentemente o dinheiro desvaloriza. E isso gera o quê? Inflação. Ou seja, se tem muito dinheiro na economia, consequentemente esse dinheiro perde valor e isso gera inflação. O que o Banco Central, então, tem que fazer? Corrigir essa distorção. Lembre-se, o Conselho Monetário Nacional não determinou que ele adaptasse o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Portanto, ele vai ter que fazer o quê? Se está sobrando dinheiro na economia, o Banco Central tem que fazer o quê? Retirar esse dinheiro. Uma das formas de fazer isso é utilizando o Open Marketing. Então, o que o Banco Central faria? O Banco Central venderia título público para o mercado, esse mercado compra, paga ao Banco Central. O Banco Central, consequentemente, o quê? O Banco Central tira recursos desse mercado e consegue estabilizar, deixando na economia aquela quantidade certa de dinheiro que a economia precisa. O inverso também acontece. Então, ou seja, o Banco Central, aqui no caso, se você tem pouco dinheiro na economia, consequentemente o dinheiro o quê? Valoriza. Se tem uma valorização do dinheiro, o preço do dinheiro é o quê? Os juros. Portanto, se tem uma valorização do dinheiro, consequentemente a taxa de juros sobe. O Banco Central utiliza o instrumento de política monetária, o Open Marketing, para poder fazer o quê? O Banco Central recompra aqueles títulos que ele tinha vendido e coloca dinheiro na economia, fazendo com que ele consiga estabilizar. Então, um dos instrumentos que o Banco Central tem para adaptar o volume dos meios de pagamentos raciais, necessidade da economia, seria o quê? O Open Marketing. O outro instrumento seria o depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? O depósito compulsório nada mais é do que uma taxa que incide sobre os depósitos que são dentro dos bancos e esse valor tem que ficar o quê? Retido no Banco Central. Então, os bancos são obrigados a deixar uma determinada quantia, determinada pelo Conselho Monetário Nacional, no Banco Central. Então, o depósito compulsório é uma parte, uma parcela do dinheiro que fica nos bancos retida no Banco Central. Dessa forma, o Banco Central faz o quê? Consegue tirar dinheiro da economia. Da mesma forma, se o Banco Central, seguindo uma determinação do Conselho Monetário Nacional, diminuir a taxa do compulsório, consequentemente vai ter o quê? Esse dinheiro não estava retido no Banco Central? O Banco Central, então, vai devolver uma parte para os bancos. Então, tanto vai quanto vem. Um outro instrumento de política monetária seria o redesconto ou empréstimo de liquidez. O que é o redesconto? É um empréstimo que o Banco Central faz aos bancos. Então, se o Banco Central colocar a taxa de juros desse dinheiro baixa, os bancos terão interesse em fazer o quê? Buscar dinheiro no Banco Central para poder emprestar. Se o Banco Central coloca a taxa de juros alta, os bancos vão fazer o quê? Querer devolver aquele dinheiro que já pegou emprestado para o Banco Central. Consequentemente, o Banco Central vai estar fazendo o quê? Retirando dinheiro da economia. Então, todos esses instrumentos, tanto façam que o Banco Central possa tirar dinheiro da economia como colocar. E, por fim, o controle do crédito. O que é o controle do crédito? É o Banco Central falando quais são as condições de se fazer crédito. Qual que é o prazo? Qual que é a taxa máxima que pode ser cobrada? Qual que é o volume que pode ser emprestado? Tudo isso pode ser determinado pelo Banco Central. Observe que, nessa hora, nesse primeiro momento, o controle do crédito não atinge diretamente, não retira e coloca dinheiro na economia. Apenas sai de um lugar para outro, dentro da própria economia. Porém, o que acontece? Ao fazer essa multilação dentro do controle de crédito, isso pode gerar um compulsório, porque existe compulsório também sobre os empréstimos, que faz com que o Banco Central recolha uma maior quantidade de dinheiro da economia. Então, no primeiro momento, o controle do crédito não tem impacto na economia. Porém, num segundo momento, em função do compulsório, sobre os empréstimos, isso vai acabar impactando. Por isso que alguns autores colocam os três primeiros instrumentos, ou seja, o open market, o depósito compulsório e o redesconto, como instrumentos clássicos de política monetária. E o controle de crédito, muitas vezes, eles não consideram, mas ele tem um impacto, por quê? No primeiro momento, não, porém, no segundo momento, tem impacto junto à economia.